Sam, eu sou! Vamos ser sérios! Então é isso aí galera, vamos continuar nossas aventuras e achamos o servidor muito louco aí pra jogar e bora lá! E aí cara, vamos pegar umas vodkas hoje hein velho! Cara, olha ali, olha ali! O que? Olha ali aquele caminhão! Eita, tô vendo cara, e agora? Vamos pegar ele! Eita porra, não tô conseguindo descer do carro velho! Giroscraw ou sair? Não tô conseguindo! Ah, peraí, tava com um negócio de comando! Backspace! Backspace! Primeiro pra tirar o comando! Hermes! Hermes! Não! Tô feliz cara! Tem como pegar esse caminhão pra nós cara? Tem! What the fuck velho! Como é que... Nossa, tô apertando o Exodoro! Como é que vai pegar a arma aqui ou não tem mais? Ah, não tem mais, já peguei! Quer ver naquele carro vermelho? Talvez tenha alguma coisa legal! Vou lá, vou lá ver, vou lá ver! 3 Sniper! Vou pôr em primeira pessoa que é mais legal! Nossa cara, que carro bonito velho! BMW! Porra! Ó, vou deitar o nosso pneu desse carro aqui! Pelo menos atrapalhar! Ou não né? Deixa eu aprovar! Nossa, eu tenho uma arma! E aí, Frodo? A minha é a Vermin SMG.45! A que tá aqui é uma da MXM 6.5! Ou é melhor? MXM é muito louca cara! Eu tô com uma aqui! Bom! Ele também tem uma mira boa pra caramba! Tem um Sound Suppressor! Hum... First Aid Kit! Binocular já tenho! Hum... Será que eu tenho o suficiente de munição pra ela? Deve tá com 100! Não tá? Deixa eu ver! É, tá com 30 com pente de 3! 3 pentes e um 30! Aqui! Onde? Ui! Ah! Ah! Fica com medo não! Carai! Que susto seu rombado! Só não caguei na calça que a massa não tava pronta ainda sua bicha! Que susto cara! Beleza! Bora lá! Tô aqui dentro já! Beleza! Vambora! Tô tentando pegar o objetivo! Tá bonito esse... Olha cara! Esse... Esse Wasteland é bonito demais cara! Meu Deus do céu! É uma arma 3 né cara! Original! Eu coloquei... Coloquei as imagens no Ultra aí galera! Assistam em... Minimal 3! Assistir em um HD! Porque meu! Vale muito a pena! É! O arma 3 tem que assistir em um HD! Não tem brincadeira não! Cara! Vou tentar pegar a estrada aqui! Sim! Pra não... Vai ter que dar pra arrumar o carro mas... Eu não quero ficar... Andando devagar! Sim! Cara! Quem tem lojas de... De armas! Tem lojas de... De... De tanque! De helicóptero armado! Nossa! Tem tudo aqui nesse série! Muito louco! É... Esse server aqui é aquele mesmo ou é o novo? Esse aqui é novo! Esse aqui é... Então galera! Agora a gente tá num server novo cara! Puta! Bem mais organizado! Tem uns cara que... Organiza bem o server né! Sim! Sim! Esse aqui é muito louco cara! Tem armamento! Tem... Bom! Direita à esquerda! Hum... Será que estamos indo certinho? Precisava de um GPS cara! Apareceu algum evento no mapa ou não? Ainda não! Tá lá em cima no mapa! Só apareceu... Abriu o mapa bem em cima! Convoi! Armado Convoi! Hum... Pra mim aqui tem... Verical! Tu tá vendo ele Frost também? Vê aí se tá aí ainda o evento! Hum... Pra mim não! Não tem Armado Convoi! Armado Convoi! Um XA bem vermelho cara! Armado Convoi! Near da Gun Store! Ahn... Gun Store! Bem pra cima! 3 Km! 3 Km! 3 Km! Hum... Ah tá! Aqui tem a Gun Store em cima escrito amarelo né! Hum... Armado Convoi! Aí quem tá lá são bots né! Sim! Ou players também querendo pegar o Convoi né! Ah... Ah! Agora que eu fui entender! Tipo... Você... É... A missão ela aparece com bots mas... Aparece pra todos os players né! Sim! Que queriam jogar no server né! Que animal velho! Assim é massa hein! Tô escutando alguma coisa! Eu também tô ouvindo gente falando parece! Falando ou não eu tô escutando mas... Porque eu tô com voo zero! Mas que eu escutei alguma coisa escutei velho! Minha nossa! Não foi nosso caminhão! Tá lá ainda Frosf! Pra não perder tempo ir lá! Ah! Nem sumiu! Ele aparece na direita aí! Convoi Mission Complete! Mas aí imagina o comboio armado velho! Caraca! A gente vai enfrentar uma coisa louca hein! É! Eu quero testar essa minha arma nova aqui! Minha nossa! Dois cliques! A gente fala igual militar! Dois cliques! Que é dois cliques? Dois quilômetros! Ah sim! Eu tô olhando... Eu tô olhando o... O... Por que você tá com roupa de mergulha cara? Mergulha! Mergulho! Por que? Hello! Because I drink too much vodka! Pior que o cara olhou pra mim e falou! Puta cara! Nossa! Rasgando 120 por hora! Opa! Helicóptero é inimigo hein! Tô vendo! Tô vendo! Minha nossa senhora! Esquece nós cara! Esquece o caramba! Tô descendo já por aqui ó! Ó! Tem um lugar pegando fogo ali cara! Para! Olha o helicóptero deles aí velho! Eu vou aumentar um pouquinho o som galera! Eu não sou acostumado a fazer isso aqui não mas... É! É! O que? Eu venho atirando! Tô escutando aqui! Aham! Sim! É aquele... Aquele jeep cara! Que jeep mano? Aquele jeep armado que a gente tava... O gulzinho aqui faz esse barulho... Não mas eu tava arrumando o som aqui do jogo hein! Eu sei! Ele faz um barulho de tiro mas tinha tiro mesmo! Bom! Vamos lá! Um clique! Tô rasgando por aqui deve ter um clique mesmo! Nananananananana! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Tô dando umas freadas aqui cara! Minha... Ah! Nossa senhora! Que que foi velho? Eu tava olhando a câmera de dentro agora olhando a de fora que desespero meu Deus do céu velho! Tem muita pedra no caminho cara! Tenta ver onde que tá esse... Esse jeep cara! E galera! Pra quem tá perguntando muito aí nos comentários! O pessoal quer saber quem é o Frost cara! O Frost é irmão e irmão do Sirius Sam! Também tem canal! Tá aqui na descrição junto com o canal do Sirius Sam! Então você pode entrar lá, se inscrever, ver que tipo de vídeo que ele faz! Só que tem um porém! Ele faz vídeo... Você faz em inglês né? Sim! Uhum! Faz em inglês porque... Ele é... Fala muitas línguas aí! Só que o inglês é que todo mundo conhece né? Então... Fica mais fácil! Mas pra quem entende de jogo cara! Se for em inglês e em russo... Tanto faz! Dá pra entender bem! É isso ai cara! Chegando hein! Vou tentar... Sam! Onde está indo? Objetivo né cara! Missão! Não! Left! Ah mudou! Mudou o local! Mudou o local pra... Não vi! Tinha mudado o local! Onde que está agora? Deixa eu ver! Olha lá! É mesmo! Deu uma descida aqui hein! Sim! Estava bem na cidade cara! Minha! Nossa! Vai ter muito nego lá né? Oh! Oh! Escutei alguém! Escutou ou não? Blende! 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 Vou blindar o local! Go! 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 Mas escutei alguém nele velho! Tem alguém nele cara! Atrás da gente Fabio! Ele tá se mexendo! Opa! Eu vou vazar hein! Lololololololoo! Ah meu Deus... Agora que eu vi cara! É o blindador armado! O nosso não é! Minha! Nossa! Corre mano! Acelera essa chimbica pelo amor de... Olha! Um helicóptero! Helicóptero! Será que está de boa o helicóptero? Dá cobertura aí Pior que está de boa, vamos 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 Espera eu só Não consigo entrar maluco Entrei WTF não consigo entrar velho Zero scroll, vai do outro lado Vai do outro lado Não, aparece player menu Aqui, pera aí, pera aí, pera aí Tá, entrei como copiloto Pronto Beleza, aff Que desespero cara Cadê a missão não? É aqui cara Carro lá embaixo São eles cara Não Armored Convoy cara, são quantos? Eu estou vendo um só E o outro que estava por ali Tem um ali embaixo Dois? Dois hunters cara? Não Não, aqui embaixo é o nosso Não, parece que tem um soldadinho Andando ali embaixo cara Perto da água Vamos ter que pousar aqui em cima Minha nossa senhora Ele está longe da gente Ele está longe da gente Nossa, vou descer na frente dele Está louco Não, 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 não Ah, morri Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Não, eu não morri ainda Eu tô Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei 50 segundos Eu vou morrer Tô pousando, calma Tô pousando Mas mesmo que eu Ah, não é o mesmo 35 segundos Desce essa porra meu Deus, eu vou morrer O que eu faço agora? Calma aí Pousa Você pousou em cima de mim, cara Calma Estabilize, vamos estabilizar você Calma, calma, calma Segou a ambulância Aff, cara Eu não posso jogar esses jogos Não é muito tenso Deus me livre Prost, tem como olhar Vai Sniper aí Tchon Morreu também? velho mas pera ai, eu to vivo, o que que é? eu to estabilizado, vou estabilizar o frost hitman actual, é um summit, é um player não é um bot bom então é um player, não é um bot, né? calma ai, Fábio frost, GG pra... ah, drag GG pra você, cara, não posso fazer nada nem tenho como curar vocês, cara Wtf Wtf eu posso dar suicide? calma, calma, vou ver se tem alguma coisa no helicóptero pra te curar cara, o problema é que eu não posso trilhar pra nada, né? não tem, GG, pode dar suicide ai vou buscar vocês na cidade naaaau o que tem que ter pra estabilizar o cara e pra reviver, velho, entendeu? sim os dois Tiro, tiro, tiro! É, é, estão tirando no helicóptero. Minha Nossa Senhora! É o Sniper que matou vocês. Vou nascer random, hein? Vai, 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 cara! Nascer onde? Já vi. Nasci no meio do mato. Nasce nele, Frost. É, Frost. Nasce nele. Sam! Oi, estou aqui! Onde? Fica aí, vou buscar o Fabio. Tu tava vivo? Deu respawn em mim, cara? Uhum. Como? Eu estou bem perto. Eu não sei, eu encontrei o respawn em mim. Eu puxo respawn. Pega sua arma aí, cara. Ah, ah, eu encontrei um novo weapon. Pitches. Oh! Oh, Sam. Chegando, hein? Oh, e a minha arma ficou lá? Ficou. Não, vamos te levar para lá de volta. Nossa, tu nasceu lá no outro canto do mato, cara. Pois é. Ei, tem um outro negócio ali, uma fumaça. Que que é? Alguém explodiu alguém. Porra! Eu estou aqui embaixo, Sam. Estou descendo. É, calma. O comandante selha, Sam. Caraca, que desespero, velho. Ó, tem uns carros aqui na frente aí, se tu quiser ver se tem arma neles. Opa, opa. Tem um cara bem aqui. É o Frost? Não tem Frost, não. Tem uma setinha ali. Olha um helicóptero ali atrás. Eu sei. Eu vou nos carros ali, peraí. Corre, malandro. É um carro armado, hein, cara. Peraí, mas o Frost está muito longe para a gente... Inventário. Tem uma MX de novo. É, aqui também tem uma MX. Aqui tem uma metralhadora holocyte, hein? Se quiser pegar. Não, eu tenho também aqui já. Pegar reclusão, remédio. Beleza. Peguei uma MX com uma mira muito louca. É de sniper, hein, velho. Boa. Essa arma aqui é sniper? É, se tiver com mira, cara, de sniper, nossa. Mata mesmo, cara. Vambora, vambora que o Frost está esperando. Beleza. Cara, eu não... Aí. Minha, nossa. O bom é que a gente tinha helicóptero aí, cara. Só que gasolina está GG. Peraí, cara. Ah, algum. Estou perto da cidade. Estou aqui. Estou aqui. Não vou lá. Estou aqui. Estou ali. Estou aqui. Ah, tu falou que respawnou em mim, cara? Vê se tu consegue algum negócio de gasolina, Frost Que aqui tá Eu não vou andar assim, não Minha nossa senhora Esse jogo ainda é o tempo da gente É, velho Tenso É bom pra gente usar isso aqui, cara Que leva a gente rapidão pras missões Sim, verdade mesmo Vou pousar no meio da cidade, Frost Ok Fabio, dá uma olhada se tu vê alguma coisa aí Fabio, você tem arma ou não? Sim Tenho sim Nada, cara Pode ser tranquilo A única coisa que tem de perigoso aqui é o Frost Ó, Supply Truck Caraca, cara Ah, tá A ZAMAC Transport Foi imobilizado Vá lá com o seu time e pegá-lo Ó Vamos lá Tem que arrumar gasolina, cara Senão eu não vou sair com esse carro, não Repair kit Repair kit Fechar O que que é isso aqui, cara? Capacete? Boné Vamos ver Vamos ver nas casas se a gente acha Alguma gasolina por aqui Cara, tem muita coisa aqui, hein? Deixa eu ver Minha nossa senhora O que é isso, velho? Mas já tem tudo isso, cara Vou ver nas caixinhas aqui Não tem nada Carambola E o cara E o cara E o cara vende o que é esse, cara? Open General Store Ah, ele vende roupa Essas coisas, cara Vestes Vem que eu vi Nossa, o cara tá no meio do mato O que é isso? Open General Store Olha Quando tem dinheiro Tem uns Cem mil Ou dez mil Dez mil tem Caraca, cara Olha as mochilas Cara, eu vou comprar um Balete que veste, cara Cadê a gasolina? Oh, medic kit Alguém compra medic kit Helicóptero, Sam Sam O que que tem? Ele Não, mas não tá perto, cara Ah, vê se a gente acha Itens Se acha gasolina aqui Não tem? Comprar GPS Que eu preciso Oh, cuidado Que eu tô com uma sniper, hein Se vier helicóptero aqui, velho Eu não preciso nem mirar Que eu derrubo helicóptero Ó Ó, tem Night Vision Quer comprar? Não Eu quero Bora que eu for lembrar Fica de noite Não dá pra ver nada, né, velho Supplies Jerry can full Beleza Compramos dois Três Alguém compra Jerry can Pra encher o Nossa Entramos Fez E saímos Fodas Nossa Night Vision Fiquei cego Pera Cara, aquilo ali é um helicóptero, maluco Não Refueling Como é que tá agora? Ó, buzina na margem Ô, ô, tiro, tiro, tiro Cuidado Frost Tiro Sai daí Sai daí Não sei Atrás, atrás Deve ser da montanha Deve ser da montanha Alguma coisa assim Nossa senhora É pra cá Bateu do meu lado Eu tô com um scope aqui Mas eu não tô vendo nada, cara Cuidado que tu pode morrer aí, velho Eu sei Cadê, cara? Bora, meu Calma aí Precisa de mais Jerry can Ó, já tirou mais uma vez Tá querendo pegar o nosso helicóptero Esse filho da mãe Minha nossa Foi perto, cara Não tá acertando porcaria nenhuma Esse burro Minha nossa Também não tiro bem na fuça, velho Caraca, que susto que eu tomei, cara Escutei um sniper, hein Aí, ó Tá escutando? Tô Tô Minha Tá perto, hein, cara Nossa, cara Se alguém achar ele me fala Tô com uma sniper aqui, ó Bom, entrei, entrei Já enchi a metade dele Mas não adianta ficar Tentando carregar O cara tá querendo pegar a gente Olha Tá vendo? Entra, caraca Vai, vai, vai Meu Deus do céu Calma, calma, calma Ai, meu Deus Falou Arrombado Falou Fica aí atirando, hein É, cara Esse cara é atirando Sem atira Nossa, ele ficou tudo legal, hein, velho Sim Precisa de uns 4 ou 5 jerrycans pra encher tudo Mais, cara 6 Bom, é o seguinte A gente tá indo pro supply truck Vou só sobrevoar Só pra ver como que tá a situação dele Vê se tá tudo certo aí, Frost Com o M É aqui mesmo que tá o supply truck? Aham Quantos inimigos aí? Tô ouvindo, tô ouvindo bomba, cara 6 6 Tá, vou pousar aqui na altura 6 bots São bots? Aham O que a gente viu, né Agora quem tá escondido de player a gente não sabe Oh, 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 oh Sai, sai, sai Vambora Nossa, nossa Nossa Caraca Que barulho que é esse, velho Forte, hein, meu Helicóptero armado Cadê? Nossa Olha que lagado que ele tá, cara Vocês viram ele? Tá tudo lagado, velho Pra mim, não Pra mim tá Vambora Tô atirando nele, né Vai que eu acerto, né Sem querer Tá louco, velho Vem cá, você é sniper? Sim Então vem aqui Tentar acertar esses mal Cadê eles? Ali, ó Já vi Tô chegando GG Down Objective complete? Como assim Objective complete Se a gente tá aqui? Tô chegando, Sam Cheguei, cheguei Tem boat lá ainda? Não Acho que GG Todo mundo Objective complete, cara Ó Tem uma armor crate aqui É, não tem ninguém mais, não Bom Tem pistolas Ela rindo Caraca Velho Vai pra lá, cara O que? Sniper Nossa Senhora Nossa Quanta arma, velho Porra Não fica com a minha, cara Eu gosto da minha Se quem quiser trocar Ah, eu vou largar esse sniper aqui Não curto sniper não, velho Aqui também tem, cara Estou junto primeiro Essa MK18 Será que é boa? Aqui de ferramentas Não precisa Meu Deus Granada Quem sabe, né Preciso de uma mira Pra minha arma Não tem nela? Não A gente pode ir pra loja Comprar Não, nem precisa Vou pegar outra Que qualquer, então Melhor Pegar a Rahim 7.62 Zahri Rahim? Rahim Rahim Tá Ela não tem mira também, né Ela tava com mira Ah, tá mesmo Pô, essa aqui é boa, hein, cara Tá com balas dela? Tá Tem bastante bala 40 balas tem Bom Vou ver se eu tenho bala pra mim Estanag Beleza É isso aí Vai pegar o caminhão, hein? Que caminhão, cara? Que helicóptero Vamos embora No meio do deserto O cara tá com roupa de mergulho Puta merda É tão pobre, cara Que ele passou naquela loja Pra trocar de roupa Ainda carregando o pé de pato Ah, você viu a capacidade De outro De outro De outro Sim Sim Eu ia mudar Eu ia mudar Mas eu vi a capacidade Espera Onde ele não tem Ah, Fábio Espera Agora espera Ah, ah, eu não posso correr Ah, claro, né Ah, claro, né Tá carregando o pé de pato Isso aí na cintura, cara Tá funk, velho Isso aí, GG, cara Pra hoje Já? Uhum Oi Que, mano Tá nadando? Cara, esse Frost é meio pirado, cara Não é, mano Que isso aqui, cara? Nossa, cara Pensei que era um jacaré Puta que idiota Deixa eu só ir pro helicóptero, então Pera aí Porra O Frost pediu eu pra esperar E saiu correndo na frente É falável Ah, ah, ah Tava dentro do mapa O cara decolou sozinho Calma Ó, ó Que eu vou dar um tiro de sniper no 100, velho Não, não, não Não fui eu Não fui eu Foi o Frost arrombado É, o arrombado Eu fiz isso daí, ó De brincadeira Double kill, velho Nunca mais Bom, galera Então esse aí vai ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Você pode marcar com o seu gostei Seu nosso favorito Fala um tchau aí, Sam Falou, galera Até a próxima Falou um tchau aí, Frost Tchau, tchau, macrante Das vidane Vê se coloca uma roupa normal, cara Então é isso aí, galera Valeu e fui Sam, I am I am Obrigado.